É possível transferir suas criptos da Exchange Internacional para Exchange Nacional para não pagar um imposto de 15%? É isso que você vai descobrir nesse vídeo. Meu nome é Gabriel Brueto e aqui no Cripto na Rotina você aprende sobre cripto sem mimimi. Agora, conforme você já deve saber, nós temos a Lei 14.754, que já está em vigor em 2024, e que prevê a alíquota de 15% sobre a parcela anual dos rendimentos, de rendimentos de quê? Capital aplicado no exterior e separei aqui a parte mais importante para a gente, que é o quê? Variação cambial da moeda estrangeira ou variação da criptomoeda em relação à moeda nacional. Então, se a sua cripto que está no exterior valorizou em relação ao real, você vai ter que recolher o quê? 15% de imposto. Só que aí tem uma possível brecha que é você transferir da Exchange Internacional e fazer a venda na Exchange Nacional. E será que esse macete dá certo? Basicamente, o que você vai fazer? Você tem cripto na Binance, na Binx, na Coinbase, na Maxc, na Kucoin, enfim, corretoras internacionais. Você vai transferir para Brasil Bitcoin, mercado Bitcoin, Bitpreço, Novadax, enfim, corretoras nacionais. E vai realizar a venda nessas corretoras nacionais. Então, ao invés de realizar a venda na corretora internacional, onde você sim seria tributado com base nessa nova legislação, você faz a venda em corretora nacional e segue aquele limite de R$35 mil. Então, você não vende acima dos R$35 mil para não pagar o imposto. E sim, essa é uma forma que dá para fazer por enquanto. A lei não proíbe. Então, se a lei não proíbe, sim, dá para fazer. Então, você consegue, sim, permanecer com a isenção se você fizer dessa forma. Fazendo algumas pesquisas na internet, eu descobri essa matéria aqui do portal do Bitcoin. 35 perguntas e respostas sobre a lei 14.754. E quem está respondendo aqui é a Ana Paula Rabelo, que ela é, sim, contadora, diferente de mim. Então, lógico, eu tenho que pesquisar as informações com quem trabalha nesse assunto, com quem realmente é especialista. E aí, uma das perguntas, eu vou deixar isso aqui no comentário fixado para vocês poderem visualizarem. Tem várias dúvidas respondidas aqui. E uma delas é exatamente isso. Terei a isenção na venda ao transferir os criptoativos de uma corretora estrangeira para a nacional e vender? E ela respondeu que sim. Se a alienação for realizada em uma exchange nacional, entendemos que sim. Pelo menos até que a regulamentação da Receita Federal seja publicada e torne essa questão mais clara. Então, quando você vem aqui para a lei, você pode ler isso tudo aqui. Você pode ler a lei inteira, na íntegra. Também vou deixar no comentário fixado. Não tem nada que vete, ou seja, não tem nada que proíbe que você faça isso. Então, sim, você pode fazer. E o prazo para fazer a declaração do imposto de renda já começou e vai até o dia 31 de maio. Então, você tem que correr se você está muito perdido sobre o assunto. Para isso, eu vou deixar esse vídeo aqui no comentário fixado para você poder assistir. Imposto de renda 2024. Dúvidas respondidas por especialistas. Eu trouxe o pessoal da Declare Cripto. Responderam mais de 20 perguntas. Olha aqui. Peguei dinheiro emprestado, comprei criptas. Ela valorizou. O que eu faço? É possível compensar prejuízo dentro do próprio mês? Por onde que eu gero a DARF? Se eu movimentar menos de 30 mil no mês, não preciso fazer nada. Enfim, tem várias dúvidas que com certeza você tem alguma delas. E está aqui respondido para você. E se você não quer ter dor de cabeça na hora de declarar o seu imposto de renda, contrate a Declare Cripto. Eu vou deixar o link no comentário fixado. Você vai clicar. Vai clicar aqui em quero me cadastrar. Vai testar a plataforma deles por 45 dias. Aí você conecta as suas corretoras, conecta as suas carteiras. E eles vão mostrar para você se você tem algum imposto para pagar. Como é que está a sua situação. E aí você toma a sua decisão se você vai ou não declarar. Porque eles não estão conectados no sistema da Receita Federal. Então eles só vão te dar informação. E você vai decidir se você declara ou não. Basicamente é isso.